Fazendo aquele resumindo que você vai resgatar no evento, rapaziada, é simplesmente assim. 6 jogadores de GER 97 Icons, tá rapaziada? Vai resgatar 10 jogadores de GER 95, 2 jogadores de GER 98 da mesma liga e também 1 jogador AUGE 102 aqui na aba de transferências de jogadores AUGE, mano. E aí, pessoal, mano. Beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui. E rapaziada, mano, no vídeo de hoje vamos falar sobre a melhor estratégia gratuita aqui do evento Partidas de Rivalidade, meus amigos. Isso mesmo, tudo que você viu aí na thumb é tudo gratuito, meus amigos. Vamos conseguir resgatar muita, mas muita carta aí neste evento, né, mano? E eu vou repassar tudo pra vocês explicado da melhor maneira possível, beleza? Então já conta com o seu like, que me ajuda bastante. Se você for novo no canal, se sinta muito bem-vindo. Já se inscreve aí, porque queremos mudar esta porcentagem aqui. Depois que você fez tudo isso, rapaziada, já quero indicar pra vocês que eu analisei todas essas cartas aqui que tem na Primeira Liga e essas outras coisas lá no meu canal secundário. O vídeo já deve ter saído agora mesmo. Então, se você tem alguma dúvida das cartas que tem ali, vai no meu canal secundário Pedro Souza e já vê lá, rapaziada, qual carta que você vai querer pro seu time, beleza? Então bora começar a falar sobre essa estratégia que tem muita coisa. Mas beleza, rapaziada. Vamos começar a falar sobre um negócio bem importante. Porque ontem, mais ou menos à noite, umas oito e meia da noite, eu fiz um vídeo, rapaziada, onde eu falei sobre a tabela do Frangin. E, mano, ele acabou tendo um erro, podemos se dizer bobo, que aconteceu em sua tabela que ele fez, tá, rapaziada? Um erro bem simples. Todo mundo erra, algo bem tranquilo e não afetou totalmente, assim, as contas, tá, rapaziada? Inclusive, a estratégia que eu montei aqui ficou até melhor, beleza? Antes, pelo comentário dele, daria pra pegar pelo menos cento e vinte e cinco mil tickets, tá, rapaziada? Ele tinha feito a conta que esses bilhetes daria pra pegar cento e vinte e cinco mil. Porém, ele acabou refazendo e, no fim, o certo é apenas noventa e oito mil tickets, tá, rapaziada? Não é cento e vinte e cinco. Porém, mano, isso não vai fazer diferença, porque nessa estratégia que eu vou passar pra vocês, ainda vai sobrar em torno de catorze mil tickets aqui, pra você tá gastando no que quiser, beleza, rapaziada? Então, não vai fazer diferença se era cento e vinte e cinco ou se agora é noventa e oito. O que importa é que vai dar tudo certo no final se você seguir o que eu vou falar aqui pra você. A estratégia que eu formei, rapaziada, é totalmente gratuita. Ela tem a base, rapaziada, em simplesmente dois jogadores de Gera 98 da mesma liga, tá? Você vai poder escolher entre Premier, La Liga, qualquer liga que você quiser, mas tem que ser os dois noventa e oito da mesma liga. Dez jogadores de Gera 95, tá, rapaziada? Sim, você vai conseguir pegar dez jogadores. E seis jogadores aqui, rapaziada, de Gera 97 e Icon, mano. Minha estratégia se baseia nisso aí, beleza, rapaziada? Então, vamos repassar aqui pra vocês o que você precisa pra tá resgatando tudo isso, né? Vamos começar pelo simples e pelo fácil. Vamos, primeiramente, ir pelo jogador de Gera 98, no caso, né? Eles custam, rapaziada, cento e três mil novecentos e cinquenta pontos pra você resgatar um só jogador de Gera 98, beleza? Aí nós vamos fazer o seguinte, vai pegar os pontos que você consegue gratuitamente no evento, inclusive nos vídeos dos cálculos, eu falei aonde você vai conseguir esses cinquenta e dois mil e seiscentos e você vai diminuir, né, rapaziada? Já que pra fazer o trajeto até o jogador de Gera 98 custa cento e três mil novecentos e cinquenta. Vamos diminuir com o tanto de ponto que eu consigo jogando a primeira semana aí da nossa queridíssima Premier League, né? Diminuiu, tudo certo, ainda vai precisar de cinquenta e um mil trezentos e cinquenta pontos, tá, rapaziada? E esses pontos eu vou ter que fazer, pelo jeito, via bilhetes, tá, rapaziada? Porque pontos da Premier League eu não consigo mais. Eu vou ter só a via bilhetes, tá? Que vocês podem ver que eu já tenho mil e cem bilhetes e eu posso tocar cem bilhetes por apenas cem pontos, tá ligado, rapaziada? Um por um, como eu tinha falado pra vocês. Aí eu vou fazer os cálculos do seguinte, como eu fiz os cálculos apenas pra conseguir um só jogador de Gera 98 e eu vou precisar de cinquenta e um mil trezentos e cinquenta, eu também vou querer resgatar o outro jogador ao lado porque ele sai por apenas vinte mil pontos. Então eu vou fazer o seguinte, vou somar esses cinquenta e um mil trezentos e cinquenta tickets que eu vou ter que gastar nessa aba, mais vinte mil, né, rapaziada, pra tá conseguindo resgatar os dois jogadores de Gera 98. Dando um total de setenta e um mil trezentos e cinquenta bilhetes que você tem que gastar na aba que você vai nos dois jogadores de Gera 98. Lembrando, tá, rapaziada, que vão ser seis ligas. Vai ter aqui a Premier League, a Bundesliga, a La Liga, Serie A Team, Ligue 1 e o resto do mundo onde vai ter vários tipos de jogadores. Então são seis ligas pra você tá decidindo em qual que você vai querer o jogador de Gera 98. É recomendado que vocês juntem seus pontos até o final, né, rapaziada, pra você realmente decidir qual das ligas tem os jogadores de Gera 98 melhor e fica tudo mais fácil pra vocês, beleza? Agora tudo tranquilo, vimos ali que precisamos gastar setenta e um mil trezentos e cinquenta tickets. Então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir esse ticket com o tanto de ticket que a gente consegue jogando o evento completo, né? A gente consegue o 98.550 que vimos na tabela atualizada do Frangin, ou no caso do Lucienza, sempre fica errando o nome dele. Então vamos diminuir o 71.350 que vai ser o custo pros dois jogadores de Gera 98, né? Vai me sobrar ali, então, vinte e sete mil e duzentos tickets que pra mim gastar nas outras abas que vamos ter, né? Então eu vou fazer meio que uma simulação aqui pra vocês. Eu gastei aqui setenta e um mil trezentos e cinquenta tickets, consegui pegar o Sancho e o Pink Ford, né, rapaziada? Vai sobrar vinte e sete mil e duzentos pra mim tá gastando aí na próxima liga que vai ser a Bundesliga, vai ter que ser também na caridíssima Série Atim, entre outras, né, rapaziada? Então vamos começar agora a fazer os outros cálculos que seria sobre os jogadores 95, já que tem mais cinco ligas pela frente. A primeira eu foquei aqui no 98, as próximas eu tenho que focar no jogador de Gera 95. Como vocês podem ver pela tabela do Frangin, pra você resgatar um só jogador de Gera 95, você precisa gastar quarenta e três mil e duzentos pontos, né? E se você vir aqui ao lado do jogador, pra você tá resgatando o jogador que fica ao lado dele, você já fez o trajeto tudo certo, vai precisar apenas gastar mais doze mil pontos. Ou seja, você vai pegar ali os seus quarenta e três mil e duzentos até o jogador 95, que você vai resgatar, mais doze mil pra tá resgatando os dois jogadores, que vai dar um total de cinquenta e cinco mil e duzentos pontos pra tá resgatando dois jogadores de Gera 95 na liga que você não vai atrás dos noventa e oito, tá rapaziada? Aí você vai fazer o seguinte, vai tirar esses cinquenta e cinco mil e duzentos pra resgatar o jogador de Gera 95, menos os pontos que você já conseguiria na liga apenas por jogar a semana completa, né? Que como vocês podem ver, são cinquenta e dois mil e seiscentos. Vai sobrar então dois mil e seiscentos tickets que você vai ter que gastar pra tá conseguindo o jogador de Gera 95, tá rapaziada? Então, você vai precisar de dois mil e seiscentos tickets por liga pra tá conseguindo os jogadores de Gera 95, né? A liga que você focou no 98, você vai gastar setenta e um mil e trezentos e cinquenta. E a liga que você vai focar nos jogadores de Gera 95, você vai gastar dois mil e seiscentos tickets. Aí já vamos fazer aquela simulação daquele jeito, como vão ser cinco ligas que você vai focar no jogador de Gera 95. Vamos colocar dois mil e seiscentos vezes cinco, que dá treze mil tickets. Aí a gente volta lá no começo, que é o tanto de tickets que a gente tinha sobrado, que era vinte e sete mil e duzentos, menos os treze mil que eu vou estar gastando aqui pra resgatar os jogadores de Gera 95, sem vacilar no evento, né? Vai sobrar quatorze mil e duzentos tickets pra mim gastar no que eu quiser. Talvez você poderia focar em pegar outro jogador de Gera 95? Poderia, mas isso, rapaziada, eu vou deixar aqui em aberto, porque às vezes as pessoas não conseguem jogar o evento por inteiro e esses quatorze mil e duzentos que vai sobrar, talvez pode acabar ajudando na estratégia dele ali, porque ele vacilou em tal coisa no evento, não conseguiu resgatar e tá aí em aberto, beleza, rapaziada? Então, expliquei aqui pra vocês como conseguir os jogadores de Gera 95 e os jogadores de Gera 98. Vou dar aqui uma resumida aqui pra vocês. A liga que você for focar no jogador de Gera 98, você vai gastar em torno de setenta e um mil trezentos e cinquenta tickets, né? E as outras cinco ligas que você vai focar nos jogadores de Gera 95, você vai gastar em torno de dois mil e seiscentos tickets por liga, né? Dando um total aí, como são cinco ligas, treze mil tickets aí que você vai acabar gastando, né? Vai sobrar quatorze pra você tá fazendo o que quiser. E como vocês vão gastar mais de cinquenta mil pontos, os jogadores ídolos básicos aqui vão ser totalmente gratuito. Então, já pode garantir aí também mais seis jogadores ídolos 97 gratuito para a sua conta. É uma estratégia muito interessante, tá, rapaziada? Porque você vai apenas gastar o que você recolheu no evento, tá? Não vai precisar, talvez, fazer as trocas que tem aqui, que como vocês podem ver, temos essa troca de três mil pontos aqui. Você não precisa fazer ela caso você queira fazer essa estratégia que eu falei pra vocês. Você só vai precisar fazer se você acabar vacilando o evento em alguns fatores ou algo do tipo, tá, rapaziada? Tirando isso, tudo que eu repassei aqui pra vocês são tudo pontuações que vocês vão conseguir jogando tudo que é gratuito no evento. Beleza, rapaziada? Bem explicadinho, bem facinho aí pra vocês. Caso tenha dúvida, pode deixar um comentário que às vezes eu respondo aí, né, rapaziada? Não é sempre porque o dia a dia é corrido, mas às vezes eu respondo todo mundo. Aí, beleza. Falei aqui pra vocês como vocês vão conseguir os seus dez jogadores de GER 95 e os seus dois jogadores de GER 98, mas ainda tem a parte mais importante do evento, em minha opinião, que seria os jogadores auge das transferências, né, que como vocês podem ver, utiliza ponto de auge. Kotiaki, eu quero resgatar um jogador desse. Como que eu vou resgatar? Vamos começar pelos cálculos simples, tá, rapaziada? Começando ali pelos jogadores aqui de GER 95. Vamos ver o quanto de ponto de auge que ele rende para a gente, né? Vocês podem ver aqui que o primeiro rende 50 e o outro ao lado também rende 50. Como são cinco ligas que vão pegar jogador de GER 95, vão pegar esse 50 mais 50, que é 100. Aí vai pegar esse 100 vezes 5, né, rapaziada, que é o tanto de liga, dando um total de 500 pontos de auge, rapaziada, apenas resgatando os jogadores de GER 95. E como você vai resgatar isso em cinco ligas, como são seis ligas, na sexta liga você vai resgatar aqui os jogadores de GER 98, que rende um aqui 75 e o outro também rende 75, né, dando um total de 150 pontos. Aí a gente pega aquele 500 que tinha dos jogadores de GER 95, soma com mais esses 150 dos jogadores de GER 98, dá 650 pontos de auge. Porém, ainda falta 200 pontos para você estar garantindo pelo menos um só jogador de GER 102. E eu vou aqui explicar para vocês um outro lugar que você pode estar conseguindo esses pontos de auge de forma totalmente gratuita. E esse outro lugar, rapaziada, que vocês podem estar conseguindo é nesta aba aqui, que como vocês podem ver, temos o ponto de auge que você pode estar conseguindo 50 pontos. Aí você vai se perguntar, mas Cotinha aqui, como que eu vou conseguir esse ponto? Ali é onde fica o ponto mostrando quanto é a porcentagem de conseguir esse ponto? Fala que não tem, né, não tem, simplesmente não tem. Tem apenas ali o jogador, impulso e moedas. Aí vocês vão pensar o seguinte, rapaziada. Tá, tem aqui o impulso que estava ali, tem as moedas que estavam ali e tem o jogador. No caso, quando você ganhar o jogador, você também ganha os pontos de auge, rapaziada. É simplesmente isso. Então você consegue 50 pontos de auge a cada jogador que você ganha. Vamos supor, então, que você seja o cara mais azarado do FIFA Mobile, mano. Vamos colocar aqui como se você tivesse já esses 7.800 e poucos tokens. No caso, você só precisa de 5.500. Já que você é o mais azarado, o resto dos tokens ali não dá para conseguir outros pontos, né? Aí você vai ali abrir os seus 10 packs. No décimo primeiro vem o jogador garantido. E como vocês sabem, vão fazer a conta aqui de 250 vezes 11 dá 2.750 pontos, tá, rapaziada. Você sendo o cara mais azarado do jogo, você ganha 50 pontos de auge a cada 2.750 tokens de transferência. E como você ganha 7.800, você só consegue fazer isso aí duas vezes, porque na próxima vez vai lhe faltar token para chegar no garantido, tá, rapaziada. Então, eu recomendo que vocês abram isso aqui apenas quando você tiver 2.750 tokens, que vai ser quando você vai conseguir garantir os seus 50 pontos de auge. Então, continuando aqui o nosso cálculo, né? Vamos aí pegar como você fosse o cara mais azarado do game. Você vai conseguir apenas duas vezes isso aqui, porque é garantido você conseguir dois jogadores. Por isso, no caso, se você sempre juntar os seus tokens, né? Juntem os seus tokens, rapaziada, porque esse é o mínimo para você não fazer cagada no evento, beleza? Juntou os seus tokens, tudo certo, tudo beleza. Pegou ali 50 pontos auge, perfeito. Aí depois pegou mais 50, porque é duas vezes que você consegue. Aí você vai somar 100, mais 650, dá 750 pontos auge. E é perto ali do que você precisa para estar resgatando o seu jogador de 102. Aí você vai se perguntar, mas curtinha, que é onde eu consigo mais esses 100 pontos, que é o que me falta para mim estar conseguindo finalmente o meu jogador de over 102. Para você estar conseguindo isso aí, rapaziada, de forma gratuita, você pode estar gastando os seus 14 mil tickets que sobrou pegar os dois jogadores de G92 que tem aqui nas recompensas, tá, rapaziada? Que como vocês podem ver o nome aqui, ó, Recompensas da Primeira Liga. Você resgata esses dois jogadores de G92 aqui, ganha aí mais 50 pontinhos certinho, né? Que eu acho que dá para resgatar, né? Será que dá? Vai faltar um pouquinho. Você vai tentar ir atrás ali, faz algumas trocas, algo do tipo. Pega esses dois jogadores para sair mais barato para vocês. Aí vocês vão lá naquelas recompensas, não. Vocês vão lá nas ofertas, no caso do evento, né? E vai aqui nessa aba onde tem o ponto de auge, tá, rapaziada? Você pode fazer essa troca aqui quatro vezes. Porém, ela não pede qualquer jogador. Ela pede aqui, ó, jogador recompensa, tá? Recompensa, como vocês viram, eu falei ali para vocês, qual que eram os jogadores da recompensa. Pode usar o jogador G95 aqui, se você quiser, ou algo do tipo de rivalidades da PL, rapaziada. Aqui vocês vão utilizar o da Primeira Liga. Na próxima Liga, vocês vão utilizar a da La Liga. Assim vai sucessivamente em todas. Você pode pegar 200 pontos, porém vai utilizar bastante jogador nisso aqui, né, rapaziada? Você pega aí mais os seus 50 pontos, né? Que como você já pegou os dois jogadores lá, que vai render mais 50. E aqui rende mais 50, dá os seus 850 pontos para estar conseguindo finalmente, meus amigos, aí, o seu queridíssimo jogador de over 102, tá? Você vai acabar gastando os tickets que eu falei para vocês, mas caso você não queira gastar, você pode utilizar o jogador de G95 ali naquela troca. Utiliza nessa da Primeira Liga e os próximos jogadores de G95, você também pega eles e utiliza de quando vim a queridíssima aba da nossa Bundesliga, que é a próxima, né? Aí você garante seus 850 pontos, que na minha opinião é o que mais importa. Pegue o seu jogador 102+, e seja feliz no evento com um jogador de zaço no seu time. Fazendo aquele resumindo que você vai resgatar no evento, rapaziada, é simplesmente assim. 6 jogadores de G97 icons, tá, rapaziada? Vai resgatar 10 jogadores de G95, 2 jogadores de G98 da mesma liga, e também 1 jogador auge 102 aqui na aba de transferências de jogadores auge. Mano, você tá maluco, velho? Só coisa boa. Minha opinião foi uma estratégia muito interessante para quem não vai gastar no evento, tá, rapaziada? Para quem vai gastar ainda, não pensei muito sobre isso, tá? Porque eu tentei fazer uns cálculos ali e vi que não vai fazer tanta mudança, assim, você ter comprado ali esses passezinhos aqui, mas eu vou tentar reformular algumas estratégias e repassar para você que vai querer comprar alguns passes, ou talvez o passe estrela que você já tenha comprado, beleza? É isso, rapaziada, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já sabe, deixa aqui o like que me ajuda bastante. Se você for novo no canal, se sinta muito bem-vindo. E se você tiver alguma estratégia, mano, deixa nos comentários para estar ajudando o pessoal. Talvez você pensou em algo que outra pessoa queria fazer no time dele e talvez na cabeça dele não tinha dado certo e você pode acabar ajudando alguém. Porque no fundo, rapaziada, estamos aqui para ajudar vocês e dar tudo certo no seu fifinha e conseguir as melhores recompensas possíveis, beleza? É nóis, tamo junto e fui!